Fala galera, aqui Luiz Felipe Freitas passando pra avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Esportes. Twitch.tv barra TNT Esportes BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Todo mundo sabe essa. Ela mexe comigo, eu vi ó que não sabe. Comentei com os amigos, minha outra metade. E ela, ai eu morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou e eu não pude conter. E agora o que que eu faço? Meu caminho tá sem traço. Quantas vezes eu me perguntei como é que eu vou fazer? Se esse fosso é venenoso, se é certo ou duvidoso. Nem quero saber, nem quero saber. Olha, tô meio sem jeito, mas eu tô aqui, preciso te falar. Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o coração. É o amor. Que lindo, cara! Desculpa-se pras pessoas da live acostumadas com a elite do entretenimento. Tendo se acostumado com a série C do entretenimento. Porque, enfim, a gente precisa jogar real aqui e a gente sempre trabalha com isso. O Covid derrubou metade do elenco da TNT Sports e não tinha quem fazer. E aí a galera recorreu a quem? A quem tava disponível. O patrão olhou lá e falou, vem cá, o elenco tá chamando o elenco, né, pros anunciantes. Ih! Olha a câmera do Vitor Sérgio, olha onde ele tem. Não, eu vou fazer a lamentação. A parada é assim, a gente tá no multiverso da... Esse Vitor Sérgio de formiga, não, esquece. Vou agredir na minha marca essa merda. Pô, e outra? A gente tá no multiverso aqui, cara. O cara colocou aqui no chat e é verdade. Você viu que a câmera do VSR até deu ziquezira aí. Deu me defenderar, hein? Ninguém tem chance contra a França, não tem como. É, na borrada... Provavelmente que é tudo doido, né, na... Na borrada, os argentinos também na porrada. Não, tu acha que o Messi dá em quem, ô, Vitor? Não, o Messi vai ficar fora, mas os outros lá, porra. O Messi vai ficar no meio da rodinha, os vingadores, o cara tentando proteger. Pô, o Paredes vem igual um maluco trincando o dente pra cima de você. Você corre ou encara? Não, mas eu não sou parando, porque eu ia apanhar ele de qualquer um. Mas se ele for pra cima do Pogba, não tem como, pô. É, eu arrebentei todo mundo. O maluco é bravo. Eu só vim dizer pra vocês... Eu só vim dizer pra vocês que eu tô rouco. Por causa da minha voz, tá? Não tô com dor de garganta, não. Só tô dizendo o seguinte. Eu amo os três que estão nessa tela. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Vai descansar. Senão eu vou tomar esporro. Senão eu vou tomar esporro. Falando que o Beltrão trabalhou, entendeu? A pessoa só pode ficar rouco por causa da voz. Exatamente. Ele falou, eu estou rouco, não é por causa da minha voz. Eu falei, obrigado, porra. Eu queria dizer que eu tô rouco aqui, porque eu tô ardendo. Porque eu tô com o cu ardendo. Epa! Que isso, pô, meu? Você tá com o quê? O cu ardendo, ó. Pô, acordei com o sovaco fedoreto e fiquei rouco. Porra, velho, não fode, ó, o Beltrão. Beijo, viu? Tem gente que quer jogar só pra se divertir, entendeu? Não pra ganhar. Mas eu não sou essa pessoa. Eu não sou a pessoa que joga pra me divertir. Eu jogo pra ganhar. Eu não... Pra me divertir, eu vou surfar, vou jogar futebol. Jogar bola. Futebol é outra categoria pra mim. Mas eu tô errado, eu não estou certo. Eu já arrumei muita briga na minha vida. Já arrumei porradaria com o policial. Atendo no policial e levando, sem saber que o cara era policial. Com a minha mulher grávida na arquibancada. Já xinguei gente, já falei barbaridades. Já fui um cara muito ruim. No sentido, né, de personalidade. Mas eu evoluí, melhorei. E hoje que eu pratico outros esportes, por exemplo, eu sou ruim no futebol. Eu jogo futebol, jogo, desenrolo, desenrolo. Mais ou menos. Eu sou o cara que ouço os gritos. Então eu comecei a perceber, cara, ou eu deixo de fazer ou eu vou tentar melhorar. Mas as pessoas lá são muito mais... Isso é um sub aí, ó. Eu gostaria. Olha o sub. Aí, porra, deixa eu contar a história. Foda-se o sub. Porra, valeu, Martins. Beijo. Aí, o cara roubou a bola e adiantou a bola. Só que ele era metade do meu tamanho, cara. Metade do meu tamanho. E eu só botei a perna aqui e tirei. Cara, foi linda a roubada. Só que eu tirei e fiz uma alavanca nele. Eu fui também pra dar. Só dei na bola. Ai, que delícia. Meu sonho pra 2022, eu tenho dois sonhos. Um é em outubro. O outro pode ser no Réveillon com o Vitor Lopes abrindo shows do Menos é Mais. Porra, delícia. Eu gostaria, viu? Gostaria bastante. Menos é Mais tocou no Piauí, no Fortaleza, em Pernambuco, no Menos é Mais. Bizarro, mano. As pessoas estão arrebentando tudo. O Hype Train tá direto aí, ó. O que é Hype Train? Que eu nunca entendi. É quando tem uma quantidade X de subs e bits num curto espaço de tempo aí, bem o Hype Train. Tá vendo? O time reserva tá dando resultado aí. Esse horário aqui daria quantas pessoas aqui? 4 mil? 5? Umas nove, né? Depende do tema. Nove mil nesse horário já? É. E aí, Túlio? Eu tô perguntando pro Túlio, Vitor Lopes. Tu lá trabalha aqui? Olha, não seja ignorante, não seja agressivo. Filho do maior p***, não seja agressivo. Poso, pô. Ah, depende muito. Às vezes bate 10 até mais. Depende. Chupa! Chupa! Agora que você fica quietinho. Você tá tentando melhorar nessa situação, falando 4x5, aí tu mete 9. Depende, não. Não, mas, Formiga, tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis. Tem a vez que a gente é um fracasso. Já 3, Formiga. Pô, muita gente ainda... É verdade. Pô, tem que entender. É, vamos nos iludir. É isso. É igual, por exemplo, ó. Pô, o Leonardo Bueno falou, Formiga, baixa tua bola que no futebol, no fete vôlei, você toma a surra do Thiago Asmar. Fala, pilhado. Surra, cara, a gente perdeu o último... Tomou o pau do pilhado. Tomou o pau do pilhado. Fala, pilhado. Fala, pilhada. A surra que ele fala... Peraí, porra. A surra que ele fala é 2x7x1, a gente perdendo no ponto extra do último set. É uma grande surra. O Vitor Sérgio Rodrigues, eu fui ver o negócio, o Thiago Asmar não sabe dominar a bola, os caras perderam. A gente jogou melhor... E vocês perderam, pelo amor de Deus, comigo. Não, não acontece, não pode acontecer. Não pode acontecer, você tá levando o nome do Diplac, tá levando o nome da empresa. Vai ter que falar o x1, hein. Vai ter que falar o x1. Sabe aquele x1 que os caras fazem? Contam de gente dizendo aqui que foi surra assim. Depois que foi surra assim e não sei o que, sentiu. Ô, miga, você tá ficando esquisito aí pra você. Mas eu disse que no futebol eu sou ruim, eu sou bom e pau no cu. É jogando futebol, não é futebol. Em relação à questão financeira, pô, já tá resolvida a vida dele faz muito tempo. O cara tem uma pista de boliche na casa dele. Pô, não precisa de mais nada. Tem o quê? Tem o quê? É pista de boliche que fala? É, tem uma pista de boliche? Tem, tem uma pista de boliche na casa. O pessoal tá perguntando aqui. Ninguém tá acreditando que ele tem uma pista de boliche em casa aqui. Tem, pô. Tem vídeo. Tem vídeo dele, pô. É só colocar aí e jogar no Google. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu acredito. Eu acredito. Não, eu também acredito que você tá falando, eu acredito. Douglas Costa joga boliche em casa, consegue strike e faz... Mas isso não era quando ele morava na Europa? Eu me lembro, eu me lembro. Não, é aqui, é aqui, é aqui. Eu me lembro. Vídeo é de abril. Você tá falando que é aqui, pô? Por que vocês estão duvidando, velho? Tu é a CNN agora. Porra! Tu viu o Jornal Nacional. Caralho, porra! Porra, mas eu tô falando que eu vi, porra! Eu vi o Jornal Nacional. Você vai ser bozo. Porra, velho. O formigo tá enchendo o saco. Nossa! Já fiz o de placa com os dois. Meu Deus do céu. E logo no News agora. Pô, logo dia três. Dia três. Fala, ponte. Fala, ponte. Aleatoriamente, eu tava no prédio de um amigo meu, o Júnior, que é defensor público. Aí eu tô aqui na piscina e tal, o Mogari jogando um vôlei, não sei o que. Vôlei de água, né? Tá, não sei o que, que é biribol. Não sabe nem que tinha esse nome. Aí eu tô aqui, daqui a pouco passo o Jardel no hall. Ih, ó o formigo aí. Não sei o que. Aí trocamos ideia. Tu tá morando aqui agora? Tô, pô. E assim, sem camisa. Você deu aquela manjada? Não, ele tava sem camisa, cara. Impossível. Isso não precisa manjar. Basta tu não ser cego. É um ser humano sem camisa na tua frente aqui. Aí ele sem camisa, com os peitos lá na frente, daquele jeito assim. Ô, Vitor, acho que o formigo sentiu quando você perguntou da manjada, hein? É muito detalhe, cara. Ele estava com uma tatuagem aqui. E o mamilo. E o mamilo. O mamilo entumecido. Pô, peraí. Entendi. Aquela deda de manjada. Farol aceso? Aham. E aí um determinado dia estávamos eu e Renata ainda, namorados. E as mesas aqui rolando e tal. E o Jardel tava numa mesa lá com whiskeys e etc e tal. E eu acho que eu fui no banheiro. A Renata foi no banheiro. Alguma coisa assim. Aí rolou aquela tentativa de flerte do Jardel com a Renata. Ela até quando voltou, falou, aquele cara ali que eu acho que é jogador, acabou de tentar dar em cima de mim ali. Não, é o Jardel e tal, mas deve estar doidão. E aí ficou assim, tem zero mágoa nisso aí, porque é do jogo. Ele está ali, exposto e está tudo certo. Ele também não sabia, não me conhecia, não sabia nem que eu era. E você deve ser o quê? Dormir quatro, porra. Mas peraí, estava com a aliança na mão? Que aliança, porra? Em 2006 eu estava namorando ainda. Quando você namora, você pode usar também uma aliança. Você pode usar também uma aliança com a tua namorada? Sim, hoje em dia sim. Ó, eu sou namorado. Mas tu sempre usou com ela? Sempre usou a aliança com ela? Desde o primeiro dia? Não, desde o primeiro dia não, mas isso que eu estou falando. Se fosse o primeiro dia de namoro, não tinha problema. Aí não. Então está tudo certo. Obrigado. Fiscal de aliança. Gol do Alisson. Gol do Alisson de cabeça. E com detalhe, esse gol foi importante para o Liverpool ir para a Libertadores. Esse gol... O Liverpool ir para a Libertadores. Pô, aí não dá, né? A gente não consegue colocar nenhum do marcante para o comum, só para a gente ficar bonito ali. É, para ficar bonitinho. Só para ficar bonitinho, porque eu tenho um pouco de toque, né? Estou falando sério. A gente tira alguém do marcante. Fica com o teu toque. Não, mas é impossível. É impossível. Filho da puta. É impossível. É impossível. Porque para ficar tudo igual, teria que ter oito no antropostório. Não, não, mas só para ficar um pouquinho menos. Porque assim está muito ruim. Você dá uma sugestão, Vitor Lopes. Você faz terapia. Terapia. Exatamente. Terapia. Vai para terapia. Vou falar com quem eu vou fazer a terapia. Com 300. Com 300. Baixa a bola aí. E aí